Vocês sabiam que existe uma abelha maior do que o seu polegar? Nesse vídeo eu te vou falar tudo sobre ela, então continue assistindo esse vídeo. Fala galera do YouTube, sejam todos e todas bem-vindas a mais um vídeo do canal Abelha Nordestina. Eu sou Jatos Luiz e nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando da maior abelha do mundo, que é maior do que o seu polegar da mão. Qual é essa abelha? É a abelha gigante Oalace. A gente vai estar falando resumido nela, atualizado em 2021. Então se vocês gostarem desse vídeo, gostarem das explicações, se você é novo no canal, está chegando, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo, deixa o seu like que é bem importante e compartilha para o seu amigo e claro, ativa o sininho das notificações. Show de bola? Então continue assistindo esse vídeo. Essa abelha foi encontrada por um grupo de pesquisadores norte-americanos e australianos numa pequena ilha da Indonésia, vivendo a mais de dois metros de urção, num cumpiseiro. E essa notícia que ela foi encontrada foi publicada na revista Newswreck lá dos Estados Unidos, que é uma revista bem famosa que existe por lá. Essa abelha tem por nome abelha gigante Oalace, que tem por nome científico também Mega Chile Pluton, que significa abelha gigante. Ela recebeu esse nome, galera, abelha gigante Oalace, devido ao explorador que descobriu ela, que descreveu ela em 1858. Quem foi esse canal? Alfredo Russel Oalace. Ele foi que descreveu a abelha em 1858, que tem por nome científico Mega Chile Pluton. É uma abelha super gigante que tem seis centímetros de diâmetro. Você vai se impressionar com a foto dessa abelha. Bom, rapaziada, os cientistas colocaram numa missão, encontraram várias espécies dessa abelha, espécimes, em 1981. E depois disso aí, essa abelha nunca mais foi vista então. Então, por orientação do Alfredo Russel Oalace, os pesquisadores foram em janeiro para tentar redescobrir essa abelha lá em pequenas ilhas da Idonésia, na pequena ilha que ela foi redescoberta em 2011. E na tentativa que eles fizeram para conseguir fotografar essa abelha de tão rara que essa abelha estava sendo, foi descoberta, ou que ela foi descoberta em 1858 e foram pesquisar mais espécimes dela em 1981. Bom, rapaziada, e o fotógrafo que foi na expedição, na jornada para a Ilha da Idonésia para tentar tirar fotos dessa abelha, tentar catalogar essa abelha de novo, eu vou falar para vocês o que ele falou quando redescobrir essa abelha. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Foi absolutamente deslumbrante ver esse bulldog voador que não tínhamos mais a certeza de existir. afirmou Clive Bolt, o fotógrafo especializado que obteve as primeiras imagens a espécie viva, para realmente ver o quão bela e grande a espécie e com a vida. Ouvir o som das suas asas gigantes batendo quando passou pela minha cabeça foi simplesmente incrível, galera. Então, olha só, galera, foi bem incrível para os pesquisadores redescobrerem essa abelha, porque essa abelha é grande, é maravilhosa, é uma abelha que é bem superior às outras, em tamanho, em diâmetro, então eles ficaram super, super abismados com essa abelha pelo tamanho da sua envergadura, que era 6 centímetros, ok? Então, ela se comparava ao tamanho de umas vespas que existem atualmente. Então, galera, essa abelha é bem especial e deve apremerar todos os respeitos. Vou falar para vocês agora as características dessa espécie, a abelha gigante oásis, preste atenção. A primeira característica sobre essa abelha é a sua envergadura, que é de 6 centímetros de comprimento, e que faz essa abelha ser a maior abelha do mundo, pois as outras abelhas, uma das maiores abelhas do mundo que eu conheço atualmente é a abelha urussu nordestina, que é uma gigante, uma gigante das abelhas sem ferrão. E essa abelha, rapaziada, é 5 vezes maior do que a abelha urussu. Só para vocês terem ideia, está passando a foto para vocês aí, entre a diferença da ápice melifera para essa abelha oásis, a abelha gigante oásis. Você vê só o tamanho da... a sua cabeça da abelha gigante oásis é maior do que a abelha ápice melifera. Vou falar a segunda característica dela para vocês. A fêmea dessa espécie, rapaziada, ela usa suas mandíbulas para proteger e coletar resina de plantas para proteger de predadores que existem na natureza, que são os predadores dessa abelha. E a fêmea dessa abelha faz sua casa em altos do cumpiseiro. Não é à toa que ela foi redescoberta em cumpiseiro, a mais de 2 metros do chão. Então essa espécie gosta de fazer suas casas em cumpiseiros na floresta, principalmente na floresta da Hidonésia. E essa espécie depende da sua floresta primária, com baixa altitude, rapaziada, para coletar resinas e para achar cumpiseiros mais fáceis, pois ela só depende dos cumpiseiros para estar fazendo a sua morada. Diferente das abelhas sem ferrão, que constroem hucos de plantas, como a abelha-apos também, que faz hucos de plantas, essa abelha só faz em cumpiseiros e depende da sua floresta primária, ou seja, a floresta de origem dela, para estar sobrevivendo. Especialista em abelhas, Eli Risma, etymologista da Universidade de Prisaiton, pretende que com a espera da redescoberta dessa abelha, venha aprofundar pesquisas futuras para levantar informações sobre a vida dessa abelha, informe especulações sobre como proteger essa abelha da extinção. Ah, e para quem não sabe, entomologia é uma coisa que é bem comparada à geologia, que estuda os processos dos insetos. E o habitat dessa abelha, rapaziada, está ameaçado devido ao grande desmatamento para a agricultura indonésia, lá no país da Indonésia. E também outra coisa que afeta para que a abelha entre em extinção é os colecionadores, devido ao seu tamanho absurdo e devido à sua envergadura, que é bem parecida com a das vespas. E devido a isso aí, galera, não há uma proteção legal para esse tipo de espécie. Então, se eles descobrirem a abelha, ok? Se eles descobrirem a abelha, se os colecionadores souberem, eles vão lá e pegam, porque não tem proteção legal nenhuma para essa espécie, para proteger essa espécie de alguma extinção, de algum desmatamento ou também de alguns colecionadores de abelhas que existem por aí na Indonésia. Viu, rapaziada? Agora vou dizer para vocês o que o biólogo Rubi Mori disse sobre esse negócio dos colecionadores e sobre a proteção que eles estão tentando fazer para proteger a abelha gigante o aço. Então escute aí o que eu vou te falar agora, no que eu vou ler agora. Rubi Mori, um biólogo da Global Hildif Concert Nation, diretor de um programa em busca das espécies perdidas, considerou que é um risco divulgar que a abelha foi encontrada, mas admitiu que os colecionadores já saberiam de qualquer forma. Mori disse que é vital coincidentalizar o governo indonésico sobre a adoção de medidas de proteção para as espécies. Então, rapaziada, devido essa abelha ser tão rara na natureza, devido ser muito tempo, foi mais de três décadas que essa abelha foi considerada em anos, mais de trinta anos que essa abelha foi considerada extinta, em 2011 agora eles descobriram essa abelha, redescobriram lá na ilha da Indonésia, e se essa abelha foi extinta é uma compatrimônio, galera, é uma coisa bem tremenda de acontecer, essa abelha foi extinta. Pois é uma abelha gigante, é uma abelha diferenciada das outras, é uma abelha super gigante, mais de seis centímetros de largura, de diâmetro de asa. Então, rapaziada, a gente tem que preservar essas abelhas, é isso que eles estão fazendo, é vital concitalizar o governo indonésico para que tome medidas de proteção contra essa espécie, de adoção de medidas de proteção dessa espécie. Então, é bem especial, tomara que eles consigam esse direito de preservar as abelhas, que consigam tirar o desmatamento lá e consigam tirar esse negócio aí dos colecionadores para conselhar a espécie, só porque é grande e tem um diâmetro muito especial. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça, se gostaram, de deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa pesquisa, se você já leu sobre a abelha gigante ou aço, já ouviu falar, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar deixando um coraçãozinho no final. Show de bola? Então, rapaziada, eu também tenho que dizer uma coisa para vocês, vou fazer agora um vídeo por dia, vai ser postado ali mais ou menos de 8 horas da noite, ok? De 6 horas da noite, por aí, 6h31, 7h31, vai ser postado mais ou menos nesse horário aí. Show de bola? Vou dizer o motivo, porque eu gravo aqui, os celulares não são meus, então, quando chega na hora da tarde, às vezes não dá tempo eu editar o vídeo e às vezes eu perdo o vídeo para me trazer para cá para a tarde, igual a hoje, eu já estou gravando dia mais de 2h40 e o horário do vídeo vai ser postado ali 3h01. Mas, infelizmente, os celulares não são meus e eu não posso fazer nada, né, rapaziada? Então, galera, eu peço muito desculpa a vocês. Não se esqueça, se você assistiu o vídeo até aqui, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e me siga aqui no Instagram, que vai estar aqui na descrição e também passa aqui nos canais dos meus amigos, que também estão na descrição. Show de bola? Então, rapaziada, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu fiz vídeo atualizado para vocês, vai estar passando na tela, vídeo antigo, quer dizer, falando sobre essa abelha, está no fim da tela. Espero que vocês assistam também. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho